Bora gravar? Iniciar a gravação? 1, 2, 3... Campanhas de vídeo stream para vender produtos físicos como afiliado aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Vou trazer para você, afiliado, os segredos das campanhas de vídeo em stream pulável para vender produtos físicos como afiliado aqui no YouTube. Se você busca intensificar seus anúncios, essa é uma maneira poderosa e econômica de impulsionar suas vendas como afiliado. Acompanhe esse vídeo por completo. É exatamente o que você precisa para aumentar as suas vendas. Primeiro, deixa eu começar me apresentando. Se você é novo por aqui, eu me chamo Gabi Carneiro. Eu trabalho com anúncios na internet. Estou afiliada profissional e ouvindo produtos físicos e digitais tanto aqui no Brasil quanto também no exterior. Ou como o pessoal do marketing costuma chamar, na gringa. Toda semana eu tenho o compromisso de trazer um vídeo novo aqui para o canal mostrando as estratégias que eu utilizo e que dão certo aqui no meu dia a dia dentro das minhas campanhas. E eu trago aqui para você, sem custo nenhum, totalmente gratuito. Então, se você ainda não é um inscrito aqui do canal, eu convido você a se inscrever. Aproveite e ative os sininhos das notificações. Desse modo, o YouTube vai te lembrar de primeira mão assim que eu postar um vídeo novo aqui no canal. A campanha de vídeo em stream é uma estratégia incrível para alcançar um público altamente segmentado dentro do YouTube. Imagine seus vídeos sendo exibidos em canais e vídeos específicos que falem sobre o produto. A pessoa está vendo um vídeo de um determinado produto de emagrecimento e do nada aparece uma oferta desse mesmo produto no meio desse vídeo. O anúncio de vídeo em stream pulável é aquele vídeo que aparece no início ou no meio de um vídeo aqui no YouTube, com a opção de pular depois dos 5 segundos. É uma potência de campanha. E pode crer meu caro e minha cara afiliada colega de profissão. Poucos afiliados e produtores utilizam esse tipo de campanha. Portanto, olha só a oportunidade que eu vou mostrar aqui nesse vídeo para você. Já deixou o seu like? Eu tenho certeza que você já se inscreveu, mas e o like? Você já deixou? Deixa o seu like como uma forma de gratidão, de pagamento, pois eu vou te mostrar como aumentar e muito as suas chances de vendas aqui em campanhas dentro do YouTube. Nesse vídeo, você aprenderá passo a passo como criar uma campanha de vídeo em stream para alcançar os resultados desejados, ou seja, vendas. Abordaremos os seguintes tópicos. Primeiro, a escolha de produto. Descubra como selecionar os melhores produtos físicos para promover como afiliado. E como encontrar as plataformas de afiliados confiáveis. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links de plataformas que eu recomendo para vocês. E sobre a escolha de produtos, eu recomendo encontrar um produto que tenha uma boa página de vendas, mas sem ser muito apelativo, para que o Google não reprove o seu anúncio ou suspenda a sua conta. Segunda coisa é a criação do vídeo. Aprenda a criar vídeos que capturem a atenção do público em poucos segundos e transmitam sua mensagem de forma convincente. Geralmente, alguns produtores disponibilizam esse material. Assim, você vai economizar muito tempo. Basta você entrar lá na página, ver os links que eles disponibilizam de material de apoio para afiliados, ou então você entra em contato com o produtor, caso você não queira criar o vídeo do zero. Terceira coisa é o canal do YouTube. Somente para armazenar o vídeo, você não vai precisar ter inscritos e nem personalizar esse canal. Você só vai precisar mesmo da URL desse vídeo. É simples. O quarto e último ponto, planejamento estratégico. Antes de iniciar a sua campanha, é crucial definir objetivos claros, identificar o seu público-alvo e pesquisar os canais e vídeos relevantes para a promoção de produtos. Ou seja, aqui nós vamos escolher quais são os canais e os vídeos que falem exatamente sobre aquele produto. Eu vou anunciar para essa estratégia, canais e vídeos que só falem desse produto. Eu não vou anunciar para meio de funil, nem nada. Só para quem fala desse produto, tá? Calma, não se preocupe. Eu vou mostrar na prática para você como funciona. É um anúncio muito simples e prático de fazer. Isso eu garanto. Eu vou disponibilizar esse PDF no nosso grupo de Telegram. Acesse o link na descrição e baixe esse e muitos outros materiais gratuitamente. Já selecionei o produto, esse Lift Detox. Ele está na Monetize, que é uma plataforma excelente com a reputação de longas datas. Eu também já escolhi o vídeo, já subi o vídeo no YouTube e olha como ficou. Não precisa ter nada de burocrático. Apenas salvar o vídeo. Depois que você salva o vídeo, ele gera esse link. É apenas dele que precisamos. Agora, o planejamento estratégico. Essa é a parte mais importante, ok? Se liga para você não errar. Se você tem alguma dúvida, basta deixar aqui nos comentários ou me chamar no Instagram. Eu respondo bem rápido. No meu Instagram tem caixinha de perguntas abertas todos os dias, além de muitas dicas para você que quer ganhar muito dinheiro aqui como afiliado. Aproveita e me segue no Instagram e fica por dentro de tudo no meu dia a dia como afiliada. Agora você vai abrir o seu YouTube e vai digitar a palavra-chave do seu produto. Aqui vai abrir todos os vídeos e canais que falem sobre esse produto. São chamados vídeo review. Aqui o que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito, copiar o endereço do link. E aqui você vai abrir o seu bloquinho de nota e colar. Depois aperta enter. Volta lá novamente para o YouTube. E você vai fazer isso com o segundo vídeo. Botão direito, copiar o endereço do link e colando aqui abaixo no bloquinho de notas. Enter. E assim sucessivamente. Você vai fazer com o máximo de vídeos que você encontrar por aí que falem sobre o produto. Ok? Agora vamos aqui em nova campanha. Essa parte aqui é importante você se atentar porque dependendo do objetivo de sua campanha é que vai ser gerado a estratégia de lances, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, criar uma campanha sem meta. Depois eu vou escolher vídeo. Aqui eu vou colocar receber visualizações. Já deixo marcada, desço. E vou clicar em continuar. Aqui em nome da campanha, vou colocar que é uma campanha de vídeo. Coloco o nome do produto. Coloco também a plataforma. E a data de hoje, certo? Você pode colocar o nome que você quiser. Esse nome não vai aparecer para o seu cliente. É um controle seco. Lembrando que como eu escolhi uma campanha de estratégia sem meta, a estratégia de lance que liberou foi essa aqui, ó. Eu não consigo mudar mais. Para você mudar a estratégia de lance, você vai ter que voltar lá e mudar o objetivo da campanha. Mas eu quero continuar como CPV, tá? Aqui em orçamentos e datas, você pode colocar um valor para gastar totalmente na campanha ou pode estipular um valor diário, tá? O valor total da campanha é importante que você se atente, porque se gastar esse valor, ela para, tá? Então eu coloco sempre um valor diário. Vou colocar aqui R$30, certo? Aqui a data se você quiser dar um início e um término. Caso você não queira mexer, você deixa como está aqui. Aqui em rede, é importante que vocês desmarquem essa opção. Passeiro de vídeos na rede de display do Google. Vou desmarcar essa opção, porque essa opção aqui vai direcionar os seus vídeos para outros sites fora do YouTube, tá? E eu só quero que essa campanha passe no YouTube, certo? Vou descer. Aqui você pode escolher o país ou local onde você quer que seja direcionado esse vídeo. Eu vou deixar aqui Brasil, idioma já vem marcado automaticamente com todos os idiomas. Eu vou deixar assim. Vídeos relacionados. Essa parte aqui não há necessidade de vocês mexerem, tá? Pode deixar como está. Em configurações avançadas, aqui em dispositivos, vamos definir segmentação. E vamos tirar aqui tablet, porque não tem muitas vendas em tablet, eu gosto sempre de tirar. E tela de TV, porque a pessoa não consegue clicar, tá? E lembrando que o lance aqui é por CPV, né? Então a gente paga por visualização e não por clique. Então vamos tirar aqui, tá? Porque a gente já evita que as pessoas de tela de TV vejam. Só quero que fique em computador e em smartphone. Aqui eu não vou mexer em sistema operacional, porque não é necessário. E em redes, se você quiser, você pode marcar somente o Wi-Fi, tá bom? Se quiser, tá? Eu vou deixar aqui só com Wi-Fi. Concluído. Limite de frequência. Esse limite de frequência também é bom, porque você pode limitar quantas vezes uma pessoa vai ver o seu vídeo. Então você pode limitar por impressões e por visualização, tá? Eu não gosto de mexer muito nisso aqui, não. Eu deixo correndo. Aqui com relação à programação de anúncios, eu gosto de mexer isso aqui. Coloca aqui às sete horas da manhã, tá? E até a meia-noite, certo? Esse horário aqui. Coloca aqui às sete e quinze. Aqui eu programo de sete até meia-noite, tá bom? Porque às vezes as pessoas dormem com Wi-Fi, ou às vezes as pessoas podem dormir até assistindo um vídeo no YouTube, e aí você acaba gastando sem querer, né? Essa parte aqui não mexe, medição terceirizada, não há necessidade. E aqui nós já vamos para a parte de criar o grupo de anúncios, tá? Se aqui você pode dar o nome ao grupo de anúncios, como acontece também na rede display, na rede pesquisa. Aqui são as pessoas que você quer alcançar. Aqui você já consegue segmentar o público por aqui, tá? Você consegue desligar o público de 18 anos. Eu vou desligar, porque eu não quero que o público de 18 anos veja esse anúncio. E se você está com pouca verba, eu recomendo até que você faça isso. O público de 18 não é um público muito comprador, tá? Agora vamos, essa parte de segmento de público-alvo, eu não recomendo que você mexa, principalmente para essa estratégia que eu estou utilizando. A não ser que você vá criar uma outra estratégia mais abrangente, onde atinja mais o meio e o topo do funil. Enquanto que isso não ocorre aqui nesse vídeo, não vou falar sobre isso, não mexe nessa parte de segmento de público-alvo, certo? Aqui você pode segmentar para palavra-chave, para temas que são interesses, etc. E você também pode ir para canais, que é exatamente o que eu vou fazer, lembra? Então, eu vou clicar aqui, vou descer, vou colocar em inserir. Agora nós chegamos aqui nesse bloquinho de notas que a gente já separou. Toda a URL de todos os vídeos que a gente quer que o nosso anúncio apareça, nós vamos copiar todas essas URLs aqui, nossa, olha só o tanto que eu consegui selecionar, copio, prontinho, voltando aqui para o Google, a gente vai colar aqui, tá? E vamos descer um pouquinho, aqui tem adicionar 38 canais, adicionar, espera, quando passar para cá, passou só 28, isso acontece porque tinha um URL igual, tá? Então, acontece isso, quando você coloca uma URL duplicada duas vezes, aí acontece, ele lê só como uma, tá bom? Então, aqui já está, 28 canais, vou descer por aqui, e aqui eu já vou começar a criar o meu anúncio. Eu preciso ir lá, pegar o URL do meu vídeo no YouTube, que eu já deixei separado, aquele canal que a gente acabou de criar com aquele único vídeo, tá? É esse aqui, né? Já está marcado, e essa parte é importante também, é obrigatória, tá? A gente só consegue fazer o anúncio se a gente selecionar. Eu vou fazer a estratégia para stream pulável, tá? Ou seja, que vai esperar os 5 segundos e depois vai pular o anúncio. Aqui como aparece, está vendo? Esse pular anúncio. Se você colocar aqui anúncio em vídeo em stream, já é outra estratégia, tá? Não é sobre isso que a gente está falando aqui. Então, eu quero que essa estratégia seja para stream pulável. Aqui você vai colocar o URL final, a minha URL é com HTTPS colado, tá? Aqui é o URL de visualização do anúncio, se você clicar ele já vai diretamente. Se você selecionar isso aqui também, a caixinha, né? Essa caixinha vai abrir aqui a opção do botão, tá? Então, aqui você pode escolher. Eu vou clicar, eu vou escolher saiba mais. Aí observe que mudou, saiba mais, tá? Aqui em título, eu vou deixar a list da Tox mesmo, que aparece o nome do canal. Mas se você colocar aqui outra coisa, quer ver? Colocar minúsculo para vocês verem. Observe que vai mudar lá, ó. Então, se você não tiver com o nome do canal tudo certinho, você pode mudar por aqui, não tem problema, tá bom? Vou deixar minúsculo mesmo. Aqui em opções de URL, é onde você vai colar, é onde você vai colar o seu modelo de acompanhamento, tá? O seu link de afiliado, você vai colar aqui. No meu caso, eu não vou utilizar, porque eu estou usando estrutura própria. Então, eu não vou utilizar o modelo de acompanhamento. Essa parte gera automaticamente o banner, é justamente o banner que vai aparecer aqui, ele gera automaticamente, tá? Eu, nessa, essa parte aqui só aparece para computadores e também, geralmente, não é necessário você estar fazendo upload de imagem para esse tipo de vídeo estripulado, tá bom? Então, não vou mexer nisso aqui. O nome do anúncio também não vou mexer. Criação do anúncio 1. E aqui o lance de CPV máximo, né? Quanto é que você está disposto a pagar? Você pode começar com 1 real. Se sua campanha travar, é só você aumentar aqui para 2, 3 reais que ela vai destravar se ela estiver travada por CPV, tá bom? Se for outro problema, aí a gente tem que estudar para ver o que é. Depois, você vem aqui, ó, criar a campanha. Pronto, a campanha já está pronta, já foi criada. Aqui você só clicar continuar na campanha e você vai ser direcionado para cá. E assim que sua campanha for aprovada, você vem aqui em anúncios e quando ela estiver pronta, né? Que ela sair do análise, ela vai aparecer aqui no status qualificada, certo? Enquanto isso, ela está ainda em análise, certo? Aqui em público-alvo não há necessidade de você segmentar, porque nós já segmentamos. Eu vou aqui só para que vocês vejam que ela já foi segmentada. Aqui em informações demográficas, vamos conferir se realmente a gente fechou os 18 anos. Prontinho, está fechado. Cancelar. Com o conhecimento e as estratégias certas, você pode impulsionar as suas vendas como afiliado e aumentar os seus lucros. Não perca a oportunidade de aproveitar o poder das campanhas de vídeo em stream pulável, aqui no YouTube. E se você precisar de mais ajuda, eu tenho uma mentoria individual, que é uma aula inédita, totalmente voltada para você. Ela acontece por videochamada Ao Vivo Comigo. Eu estou deixando algumas vagas abertas agora e quem sabe, se você chegar a tempo, você não aproveita essa oportunidade de aprender diretamente comigo. Na descrição desse vídeo, tem o link do meu WhatsApp. Sou eu mesma que vou responder para você. Não perca mais tempo e nem dinheiro. Me chame no Zap e comece agora a virar a chave de sua vida. E se esse vídeo foi útil para você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Sempre que postarmos conteúdos exclusivos sobre marketing digital e afiliados. Compartilhe esse vídeo com seus outros amigos afiliados, que também desejam alcançar sucessos com campanhas de vídeo em stream aqui na internet. E vamos crescer juntos. Até breve. Passarinho acabar de cantar. Ele gosta de cantar quando eu estou gravando. Só canta quando eu estou gravando. Aí ele respira. Ele dá uma respiradinha e ele para de cantar. Vamos lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma